Então, gente, agora eu vou gravar aqui e aqui, tem os livros aqui atrás, aí eu tenho que ir tirando devagar, tá bom? Esses dois aqui vocês já viram. Agora eu vou mostrar pra vocês esses cantinhos aqui e agora vamos lá. Esse aqui vocês já viram no outro, eu vou só pôr pra cá. Esse aqui também eu vou pôr pra cá. E agora eu vou mostrar pra vocês. Eu vou puxar essa aqui e vou mostrar pra vocês, ó. A Mente Assassina. Tá? Aí eu vou tirar pra não estragar. Aqui são meus CDs, tá? Eu tenho CDs, sim, tá tudo aqui bonitinho, tá bom? Eu ainda tenho os cremes dos rosários. Deixa eu botar esse aqui de volta, que assim eu consigo puxar os outros bonitinho, tá vendo? O Dia do Terror. Crime na Broadway. Kate a Ladra. Prelúdio para Matar. E Enigma para Demônios. Esse aqui, ó, que eu vou pôr de volta. Foi o que eu falei pra vocês que eu tenho a outra que eu mostrei na Companhia da Letras. Esse aqui é o primeiro que eu peguei, que eu comprei daquela escritora que eu falei do outro vídeo. Tá aqui, ó, tá? É a P.D. James. Mente Assassina. É, eu vou deixar pra fora que não vai ter jeito, não. Aí vamos ter que continuar aqui, ó. Um Estranho no Espelho. Ninguém é de Ninguém. Perfume. Eu vou ter que tirar mais um. Um Climente Cavaleiros. Expresso do Oriente. Aí aqui eu tenho minha coleçãozinha de Arquivo X, tá bom? Arquivo X. A Verdade Está Lá Fora. Quando a Noite Cai. É, Terrível Simetria. Assassino Imortal. Fraude. A Besta Humana. Sangue. Raio da Noite. O Raio da Noite e Guerra das Baratas. Peraí que eu vou pôr de volta aí. Esse pra mostrar os outros três que tem ali nessa coisa aqui. 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 Esse aqui é do Milênio, que eu só tenho esses dois. G. Ih, caiu. É, vocês chegaram a ver, né? O francês e a ninja capa e espada. E aqui são o meu anuário do Palmeiras. E aqui são, ó, 007. É um pôster do 007. E um outro pôster do 007. E depois eu vou fazer um quadro e vou pra minha salinha de cinema. Tá aqui. Quero esse cantinho aqui pra não estragar, sabe? E o outro que caiu no chão, que chama Gereni, Gereni, sei lá. Alguma coisa assim. Pronto. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui. Esse cantinho que eu tenho que puxar o livro de lá, tá? Eu vou mostrando e vou tirando por aqui. Vou ter que mostrar com essa mão. Aqui nós temos Poetas Românticos Brasileiros. Volume 1, 2, 1, 3. Nessa capa bonita, um de cada cor, tá vendo? Como é o livro. Que coisa bonita. Ó. Lindo, né? Eu ganhei de uma amiga, que era do pai dela. Ele ia se desfazer e ela me deu. Achei linda, achei linda a capa também. Ela é bonita. Aí nós temos aqui Ulisses. Se alguém já assistiu um box que eu fiz aqui, e um book haul, tem esse, explicando como esse livro veio parar na minha casa. Então, está aqui Ulisses. E vamos aqui, alguns aqui escondidos, tá? Nós temos uma coletânea de direito internacional. Aí nós temos aqui, aí tem reflexões e filosóficas. Aí aqui nós temos... Esse aqui que eu comprei no Cebol. A Rainha. Eu vou mostrar, continuar mostrando pra vocês aqui, peraí. Aqui eu tenho dois livros delicados, que são raros. Eu sabia que eu tinha eles em algum lugar, não sei onde que estava. Desculpa se vocês estão ficando com dor de cabeça. Mas eu vou colocar aqui, que eles são... Depois eu faço um vídeo mostrando só pra vocês. Aí eu vou puxar aqui. Aqui é uma coleção de as grandes mulheres da história. E aqui nós vamos vendo quem são as... Nunca uma santa. E aí é o nome da história. E aí nós temos aqui... Esse livro lindo. Que é a história da Carlota Jaquina. Um dia, se vocês quiserem, eu faço um... Um vídeo mostrando todos eles aqui, porque tem que mostrar por dentro a história de cada uma das mulheres. Aqui é a história de uma cesarinha, cesarinha da família Kizar. Então, assim, vai indo, sabe? Aqui a história de Cleópta, a história de uma pessoa importante, uma marquês, Maria Antonieta. Aí tá indo aqui, né? Eu vou puxar aqui e tirar um pouquinho. Porque senão eu não consigo mostrar pra vocês o que eu tenho lá no fundinho escondido. Tá? Então eu vou fazer assim. Vou pôr aqui em cima. Vocês vão aguentando um pouquinho aí. Eu vou falando com vocês. E vou falando com vocês, porque agora eu vou puxar aqui uns livros que são livros mais antigos. Então eu coloquei aqui que são livros de quando eu era criança. Tipo, esse aqui, o Manual do Escuteiro Mirim. Eu tenho um livro aqui escrito Acrópolis. Eu tenho aqui um dicionário... Dicionário... Peraí, tá caindo aqui. Universal. Conto. Maravilhas do conto hispano-americano. E aqui atrás são livros gregos, tá? Eu vou puxar só essa parte aqui escondidinha pra mostrar pra vocês, tá? Essa parte aqui ali é tudo livro muito antigo de grego, mesmo escrito em grego. E tá lá difícil de puxar. Aqui eu tenho O Monstro do Morumbi. Uma Pequena História de Natal. Sete Faces do Crime. A Corrente da Vida. Pimbinha. Sonhar. Coragem de Sonhar. Na Aldeia Fantástica dos Dunduns e Peixes. Dundum que Caiu do Céu. A Fantástica Fábrica de Livros. Missão no Oriente. Tio William, tá aqui, ó. O Amor no Polissexo. O Número 1. Amigo no Escuro. E Morozinho. E Um Dono pra Buscar Pé. Esses livros aqui são de quando eu era bem adolescente. Saindo da adolescência pra pré-adolescência. E são livros que me marcaram muito. Então, eu deixei eles aqui, entendeu? São livros que pra mim tem algum significado. Então, eu tô com eles. Um dia aí eu quero fazer um vídeo falando deles especial. Então, vou deixar eles aqui. E agora eu vou mostrar aqui embaixo pra vocês. Que aqui também já são outros tipos de livro. Aqui já não tem mais. Aqui, ó. Aqui, sinceramente, só são livros gregos. Então, tá bem escondidinho ali. Porque eles também são meio velhinhos, ó. Então, é pra não estragar. Então, vamos aqui pro debaixo. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Que aqui dá um pouco mais de trabalho. Esse livro que eu comprei, éramos seis. É pra fazer um projeto. Então, ele tá aqui pra eu não esquecer o projeto. Mas eu vou até tirar ele daqui. E pôr num outro canto pra eu lembrar do meu projeto. E aí, vamos lá. Eu tenho esse aqui. O tempo e o vento, o continente. O tempo e o vento. O retrato. Ai, bate o livro. Eita, nós. E o tempo e o vento, aqui pelo número um. Não, tem uns outros. Quem já se viu o meu inbox. Eu acho que foi até o último. Tem a história desses livros aqui. E se couber, eu deixo nos cards. Senão, vai estar no link embaixo. Pra vocês seguirem. Aliás, não esqueçam de dar um joinha e se inscrever no canal. Agora, vamos continuar. Aqui, eu vou tirar os de cima. Tá? Eu tenho nove, 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 nove. Aqui, peraí. Tem mais um aqui. O cavalo marinho. Eu tô enfiando tudo que eu quero. É tão difícil. Ok? Eu tenho... Flor estranha. Flor estranha. Isso. Vocês aguentam aí. Que tá aqui. Tudo aqui. Aí, eu tenho mais um aqui também. O violino, cigano e outros contos de mulheres sábias. Tá? Aí, eu vou puxar aqui do cantinho. Pra depois eu puxar os outros aqui, tá? Então, eu vou puxar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui. Peraí que vocês estão meio enxergando eu, não. Aqui. Aqui. Vocês não estavam me enxergando. Agora eu vou falar. Aqui são os meus livros de xadrez, ó. Xadrez Jogue como Mestre. Xadrez para Principiantes. Aí, eu quero... Eu tenho... Os Segredos dos Cavaleiros. Quem Matou. Horror de Tyler. Esses dois livros aqui são livros de jogo. Eu tenho aqui. Comigo, guardado. Porque... São livros que... Eu vou ser sincero. Você não acha mais. Então... É... Tem livros que você vai procurar e custa muito caro. Porque você não acha mais. Então... Tá aqui. Aí, eu tenho mais aqui que eu vou puxar. Também tem mais livros de jogo. Então, olha aqui, ó. Tem mais livros de jogo. Tem mais um de xadrez que eu não sei o que tá fazendo lá. Xadrez Primeira Lições. Aqui. Livro de xadrez. Aí, eu tenho esse aqui. A Coroa contra o Dr. Watson. A Esmeralda do Rio Negro. E Assassinato no Covid Diagnos. Esses daqui que são mais ou menos... É... Pra você pensar como o Sherlock Holmes. Eu podia ter deixado lá junto com tudo que é do Sherlock Holmes. Eu vou até... Já que eu tô mexendo. Puxá-lo pra guardar. Mas esses daqui... Não sei se vocês conseguiram ver. Tá aqui, ó. Assassinato no Clube de Anja. A Esmeralda do Rio Negro. E a Coroa contra o Dr. Watson. Certo? Então, temos esses daqui também. E eu vou puxar mais. Você viu que esse tá tipo de longa, né? Que você vai puxando. Aí, a gente vira aqui. E vocês vão ver. Tem mais um. Ó. A Morte... Morte nas Torres. Eipledore. Esse aqui também. Esses daqui que são difíceis de achar hoje em dia. Eu tenho quatro. Eu só não me lembro. A coleção tinha cinco ou seis. Eu não achei os outros. Aí, eu tenho esse aqui. Autografado. Esse aqui é autografado? Não, não é esse que é autografado. Mas tá aqui. Aqui, entre nós. Confronto Mortal. E agora, mãe. O caso do filho do encanador. Quem eu. Essa estranha força. Essa força estranha, aliás. E cavaleiro da tristíssima figura. Então, estão aqui. Também são livros da minha juventude. Da minha adolescência. Da minha infância. Então, estão aqui. Agora. Nossa, aqui ficou com luz agora. Agora, eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui, tá? Aqui, nós estamos. Silicone 21. Um livro de ficção científica. Eu vou deixar no cantinho aqui. Pra ver se eu consigo puxar. Na teia. Da aranha. Do James Pattinson. Aí, eu tenho dois aqui. Pera aí. Tem uma gata subindo aqui. Que vai me derrubar as coisas. Fica aí. Aí, eu tenho aqui. Ilusões Perdidas 1. E volume 2. Do Balzac. Ai, pera aí. Tem que ir arrumando lugarzinho, papo. Aí, nós temos aqui. Resgate do Titanic. Coma. Hagtime. Os sonhos morrem primeiro. Hospital. O Caso dos Irmãos Nave. Jerusalém. Tibarimbar. Luxúria. Fernão Capelo Gaivota. O Fio da Navalha. E aqui atrás. Não sei se vocês conseguem ver. São livros. Que. Que. Também são escritos em gregos. E tá tudo aqui. Esses livros. Aqui. São os meus livros da coleção. Círculo do Livro. Então, tá aqui. São os círculos. Às vezes eu vou no sebo. E tem um do círculo do livro. Que eu gosto. Que eu queira. Eu compro. Mas muitos aqui. São de quando eu era. Criança. Adolescente. Alguns aqui eram da minha avó. Então, foi ficando. Ou esse aqui. Que eu peguei. Esse aqui. Também é do círculo do livro. Mas esse aqui. Eu tive um vizinho. Que tava jogando fora. Né? Uma vizinha. E aí eu peguei. Porque livro não se joga fora. Os que eu não quis. Eu doei pra uma biblioteca. Mas o que eu quis ficar. Estão aqui. Então, gente. É isso que eu tenho de livro. São só esses meus vídeos. São, né? Isso que eu tenho de livro. Nessa parte aqui. Eu só tenho esses daqui. Aí eu vou mostrar a sala. E acabou. Gente, agora. Bom, gente. Agora. Desculpa o barulho. Eu moro num lugar muito barulhento. Mas assim. Agora. Eu vou mostrar os meus livros aqui. Né? São os últimos. Que vocês vão ver. Daqui da. Da estante da sala. Tá? Porque aqui eu tenho filmes. E tudo mais. Mas tem um cantinho. Tem esses daqui. Aqui. E tem esses daqui também. Tá vendo? Então, assim, ó. Estão mostrando. Aqui, ó. E aí eu vou mostrar tudo. Tintinho por gentil. Vou começar por esse cantinho aqui, tá? Vamos lá. Bom, então eu vou começar agora por esse cantinho aqui. E aí eu vou pro outro lado, tá? Aqui foi a minha coleçãozinha mil e um. Tá? Vamos começar aqui. Mil e um. Uma comida. Comidas, tá vendo? Mil e um vinhos, tá vendo? Vinhos. Mil e um vinhos. Mil e uma cervejas. É tudo aquele mil e um para antes de morrer. Então, é mil e uma cervejas para beber antes de morrer. Mil e um vinhos para beber antes de morrer. Mil e uma comidas para comer antes de morrer. Aí nós temos aqui o mil e um livros para ler antes de morrer. Aqui, né? Tem aqui, aqui. Esse aqui que eu coloco aqui. Mas eu não coloquei mais aqui, ó. Porque acabamos o negócio. Acabaram na realidade, né? Melhor ouro. Aí agora aqui nós temos mil e uma séries para assistir antes de morrer, ó. Aqui é tudo que eu já assisti. E eu coloco os negocinhos, tá vendo? Aí eu tenho aqui mil e um filmes para assistir antes de morrer. Para ver, né? Na realidade, tem escrito para ver aqui. Também tá tudo aqui. Aqui desse lado. Olha aqui, ó. Tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. É muita coisa, né? Aqui. Mil e um videogames para jogar antes de morrer. Tá vendo? Aqui os gigantes. Aí eu acabei não fazendo mais porque acabaram meus negocinhos desse aqui, ó. E aí agora eu preciso usar para os outros livros de trabalho, para estudar, para trabalhar. Então eu não puse mais nenhum aqui. Depois com o tempo eu vou arrumar e vou pôr. Aí nós temos aqui mil e um disco para ouvir antes de morrer. E essa aqui, a última, porque são mil e um. Mil e uma maravilhas para ver antes de morrer. Agora eu vou pôr aqui para vocês. Aqui. Agora vamos aqui. Aqui. Agora nós vamos nesse cantinho aqui. Aqui são assim. Aqui tem um negocinho de coisa. Aqui tem uma maquinazinha de quente que eu tenho. Aqui, né? Vou pôr aqui um pouco assim. Então eu vou puxar aqui de trás. Vamos ver se eu espero não derrubar, né? Porque aí, ó. Viu? Espero não derrubar. Já derrubei. Ah, não, não, não. Já derrubei. Já derrubei tudo. Olha só. Só eu mesmo para fazer essas coisas. Então eu vou ter que tirar aqui. Para eu pôr no deitado, tá? Aqui nós temos. Patrimônio da Humanidade no Brasil e suas riquezas culturais naturais, tá? Aqui está uma coisa. É um livro da Unesco, né? Então, está aqui, ó. Aí nós temos Sítios Arqueológicos Brasileiros. Esses livros aqui, um dia, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só mostrando por dentro. Porque eles são muito lindos, sabe? Mas, tá vendo? Tá mostrando aqui. Aqui, mil e um sítios arqueológicos. Opa! E tá caindo. Tá aqui, ó. Mil e um sítios arqueológicos. Eles são muito lindos, né? Então, eu vou tentar abrir aqui para vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Aí nós temos esse aqui que eu acho maravilhoso, lindo. Que é a Academia Brasileira de Letras. Né? Então, tá aqui a história. Aí eu tô tentando abrir, mas não vou conseguir, porque já bateu na televisão. Mas eu tô mostrando uma partezinha para vocês. Depois eu faço um vídeo mostrando só o livro, sabe? Aqui. E aí nós temos esse aqui que tava caindo também, ó. Monumentos urbanos, obras de artes na cidade de São Paulo. Então, aqui só são as... Aqui, consigo abrir? Consigo. Aqui só são os livros, ó. Né? Aqui nesse livro. Só mais partes de arte, de arquitetura. E tudo mais. Aí eu vou mostrar para vocês o outro cantinho ali. Pera aí. Agora eu vou mostrar para vocês esse cantinho aqui, que é o que eu tive de vir para lá e para cá. Aqui é uma coleção de CDs de música clássica. Que eu tenho... Aí tem a história das músicas clássicas do mundo todo, né? Mas eu vou mostrar os... Os... Coisas aqui. Eu tenho uma bíblia. Aí aqui eu tenho um livro de comida. Ó, tá aqui. Né? Eu fiz assim porque... Tá até limpinho, mas... É costume, né? Eu passo a mão sempre nos meus livros. E aí aparece também uma gata, que ela tá fazendo aqui. Companhia para nós. Ó, tá vendo? Tá fazendo companhia para nós. Para nós. Para nós. Continua aqui com nós. Né? Ai, mas você me bateu? Eu ia para vir cobrar. É assim isso. Saiu. É. Professores na cozinha. Aí tá aqui. São várias receitas. Eu deixo aqui isso aqui mais para a mão, para o dia a dia. Aí nós temos esse livro aqui. Grande também. Bonito. Tá vendo? É só a mão. É costume. Todos eles eu vou passar a mão. É. Do Parque do Irapuera. Parque do Irapuera há 60 anos. Tá vendo? Aí aqui tem várias... Várias fotos. Aqui no cantinho. Onde fica a raçãozinha das mocinhas. Aqui. Aí nós temos aqui. Eu quase caiu ali. Que tá de ponta cabeça. Eu vou mostrar para vocês. Esse aqui que é. Porto de Santos. Olha que lindo. Tá vendo? Eu sempre tô passando a mão nos livros. Então aqui é a Porto de Santos. Aí nós temos esse aqui. Também que tá de lado, né? É. Temperos do Brasil. Tá vendo? Esse aqui. Aí nós temos esse aqui. Sabores do Brasil. Tá aqui, ó. Né? As pimentas. As coisas deliciosas. Aí nós temos esse aqui. Raízes do Brasil. Né? Então aqui são histórias das nossas raízes. Da nossa cultura. Da nossa cidade. Do nosso país. Todas as cidades do nosso país. E está aqui. E esse aqui. É. O Museu Imperial. Né? Que agora chama Museu Paulista. 120 anos de história. Tá aqui, ó. Agora já foi inaugurado. E agora esse aqui. Que é o último. Eu não vou tirar daqui. Que é o meu livro também. O Beabá do dia a dia. Quando eu preciso lembrar alguma coisa. Porque às vezes a gente não consegue gravar tudo na cabeça. Aí eu tenho esse meu livrinho da Dona Benta. Né? Esse aqui. Tá aqui no cantinho aqui. E fica assim, ó. Mais à vista. E isso tudo aqui que eu mostrei pra vocês. Todos esses vídeos. São os meus livros. Que eu tenho. Não é. Acho que não são muito. Mas tem bastante livro. Tá? Bastante coisa. Bastante tipo de livro. Bastante história. Bastante tudo. Então, gente. Agora, é. Vai ser aqui. O último bloquinho que eu tô falando pra vocês. Porque eu já mostrei tudo que eu tenho aqui. Tudo que eu tenho lá na sala. Vocês já viram tudo. Todos os meus livros. Aqui é só um arremate de falar o quanto que eu gosto dos meus livrinhos. O quanto eu amo meus livros. O quanto eu acho legal alguns livros raros que eu tenho. As minhas coleções raras. Bom, se vocês um dia quiserem um vídeo específico. Só dessa minha coleção rara. Só essa daqui. Ou da outra. Ou alguma coisa. É só falar, tá? É. Também. Se quiserem alguma outra. Algum outro tema aqui dos livros que eu mostrei. Alguma coisa que te interessarem. É só também colocar aí nos comentários. E deixar aí que a gente fazer bonitinho. Também. Se vocês forem fazer alguma compra. Algum livro que te interessou. Que você achou legal. Procura pelo link da Amazon. Que não dá pra eu colocar todos. São muitos livros. Não tive nem coragem de contar, né? Talvez até tô pensando em contar quantos livros eu tenho, né? Quando eu gravei, me deu vontade de pensar nisso. Mas aí... Já só deu vários dias, né? Mas eu acho que eu vou fazer que nem um dia. Eu vi num vídeo aí de um youtuber. Contando e colocando na prateleira. Quanto tem em cada prateleira. E depois somar tudo. Acho que era legal, né? Eu vou fazer depois uma contagem. Eu falo pra vocês quantos livros eu tenho aqui. Aí... Outra coisa também. Vocês não esqueçam de se inscrever no meu canal. Dê o joinha. Porque aí ajuda mais o canal. Porque esse aqui deu trabalho. Foi cansativo. E... E foi divertido fazer, né? Com a companhia da minha gata. Porque ela não quis sair debaixo de nada, né? Ela quis o tempo todo estar presente. Ela ainda tá presente. Eu vou mostrar pra vocês. Opa! Olha aqui, ó. Ela vai virar o mascote do canal, ó. É, o mascote do canal da mamãe. Né, vida? É? Olha o meu mascotinho. Ela tem uma cachorrinha também. Mas a cachorrinha eu não gosto de aparecer. É tão difícil pegar ela. Ela foge. Agora a gata é mais fácil. A gata é mais... Mais queridinha, né, filho? Então, é isso aí, gente. É só o finalzinho que eu tô fazendo um arremate aqui. Pra não terminar o vídeo só nos livros. Então, é só pra deixar vocês a par de todos os meus livros. Não sei lá. Continuem acompanhando o canal. Que eu ainda vou continuar colocando coisa mais legal. Ainda vou continuar. Foi bom, hein? Eu vou continuar. Né? Eu vou colocar. Eu vou fazer as minhas resenhas de livros como eu sempre faço. Vou continuar colocando coisa de comida. Que tudo. E até são dos meus pets também. Eu sei que tem gente que gosta de pet. Então, também tá aqui, ó. Minha companhiazinha aqui. Tá bom, gente? Obrigado pela companhia. E todos esses vídeos que foram... Não lembro quantas partes foram. Acho que sete. Sete partes. Sete partes. Ou oito. Porque ficou longo. Porque são muitos livros. Muitos livros mesmo. Então, eu... Acabei... Deu trabalho. Eu pensei que ia conseguir gravar em dois dias. E não foi. Foram três dias. Então... Deu trabalho. Então, se vocês deram um joinha pra ajudar aí. Vai valer a pena. Pelo menos o esforço. Eu agradeço. Tá bom? E... Até a próxima, galera. Até a próxima, galera.